Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo. Nesta segunda-feira vamos passar um pente fino nas informações a respeito do nosso Botafogo de futebol e regatas. Abro o vídeo com uma informação que trouxe em primeira mão hoje lá no meu Instagram. Galera que não me segue no Instagram, siga. Estou aqui com o link na nossa descrição, sigam lá nas minhas redes sociais, além aqui, claro, do canal no YouTube, onde é minha prioridade. Quando eu recebo uma informação, sempre posto em alguma das redes sociais, hoje a prioridade é lá no Instagram. Sapata, destaque do Botafogo na Copinha, que estava treinando com a equipe B do Alvinegro. Ele recebeu uma oportunidade e hoje já fez a sua atividade na equipe de cima. Treinou no CT Lunier, ali, sob a atenção do técnico Luiz Castro. Terá uma oportunidade com o técnico? Não terá uma oportunidade com o técnico? Não sabemos. Porém, o destaque do Botafogo na Copinha ponta-direita, que é a posição do Sapata, ele teve ali a sua primeira grande oportunidade com a equipe de cima. Agora depende dele, nos treinamentos. Ele tem que mostrar no dia a dia que é um jogador que tem capacidade técnica, que pode evoluir futebolisticamente, para aí sim ter uma chance para participar das atividades com o técnico glorioso. É um menino, jovem jogador, tem 19 anos, fará agora, no próximo dia 26 de março, dia do aniversário da minha mãe, 20 anos, então, está, teoricamente, em seu último ano ainda, como um atleta das divisões de base do Botafogo. E com isso, ele tem a sua grande oportunidade nesse primeiro ano, após uma Copa São Paulo muito boa, onde ele foi o artilheiro do Botafogo, um jogador que conseguiu um grande desempenho. Vamos torcer pelo Sapata, vamos torcer que o nosso destaque consiga desempenhar muito bem no dia a dia, o que a gente viu que ele pode fazer. Ano passado foi muito bem com a camisa do Taubaté. Para quem acompanha o Taubaté, todo mundo fala que ele é uma das grandes joias da equipe lá do interior paulista, e chegou no Botafogo com esse peso. Não foi tão bem na temporada passada, oscilou muito, mas esse ano fez uma Copinha maravilhosa. Boa sorte para o Sapata. Trouxe o Sapata, mas tem que contratar um ponta. Alô, Mazuco. Alô, Brito. Alô, John Textor. Precisamos de contratações. E alô, Luiz Castro. Não é para colocar o Piazón de ponta, né? Vamos colocar outros jogadores da ponta direita. Vamos testar outras peças também do elenco. Esse nosso Noite Avinha Negra, isso ainda vai criar a Estrela, que é parceira do nosso canal. Você pode fazer a sua fézinha na principal casa do Brasil, a partir de R$1. O cadastro é muito simples, intuitivo. Se você ainda não fez, está dando mole. O link está no nosso primeiro comentário. É só você clicar e fazer o seu cadastro. E cada cadastro, vocês ajudam o canal do Tef. Façam o teste na Estrela Bet. Eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. E uma boa notícia, o Felipe Sampaio, que depois do mal súbito que ele teve na partida contra o Fluminense, voltou a treinar com o grupo do Botafogo e está à disposição do técnico Luiz Castro para a partida de quinta-feira contra o Sergipe pela Copa do Brasil. Por falar nesse jogo, o técnico deve ter ali praticamente todo o elenco à sua disposição, já que os suspensos na última peleja contra a equipe do Flamengo, Rafael e Adrielson, treinaram normalmente. Além disso, os jogadores que tiveram seus cartões vermelhos podem atuar normalmente, já que é uma competição da SEB. Quem é o desfalque, claro, infelizmente é o Patrick de Paula. A princípio parece ter uma lesão séria. O Botafogo ainda não divulgou mais detalhes a respeito desta contusão. E vamos torcer que não seja tão grave assim, que o Patrick possa voltar o mais rápido possível. Mas essa é a boa notícia. O Felipe Sampaio está de volta e poderá vestir a nossa camisa. Para encerrar o vídeo, o árbitro da partida entre Botafogo e Flamengo, ele divulgou a súmula. Vou colocar aqui a súmula em relação à situação do Tiquinho Soares e dos outros jogadores que foram expulsos. Claro, onde nós temos o palavrão, não irei ler o palavrão, vou colocar na tela, que vocês poderão entender. O anexo 1 da súmula, que é em relação às expulsões. Expulsei aos 68 minutos de jogo o atleta de camisa 3 do Botafogo, Mauro Joel Carly, após receber o segundo cartão amarelo, por levantar-se do banco de reservas e se direcionar até a linha lateral de frente para este banco e protestar contra as tomadas de decisão da arbitragem com gestos e dizendo as seguintes palavras. Isto é uma brincadeira. Vocês só podem estar de sacanagem. Isso é uma sacanagem. Após receber o cartão vermelho, o jogador deixou o seu banco de reservas e se direcionou para fora dos arredores do campo de jogo sem problemas. Depois, expulsei aos 87 minutos de jogo o atleta de camisa 9 da equipe do Botafogo, o Sr. Francisco das Chagas Soares, dos Santos. Soares, após receber o segundo cartão amarelo, próximo à linha de meio campo por protestar contra as decisões da arbitragem com gestos e dizendo as seguintes palavras. Foi falta P. Só você não viu P. Você está de sacanagem. Digo também que após receber o cartão vermelho em ato contínuo, o referido atleta me atingiu com uma cabeçada em meu nariz e profere as seguintes palavras face to face. Face a face. Vai tomar naquele lugar seu M do C... Me sentindo ofendido, na minha honra moral, disse o árbitro da partida. Após dizer essas palavras, o atleta deixou o campo de jogo. Cabe ressaltar que o árbitro não necessitou do atendimento médico e continuou na partida normalmente. Aí colocou, expulsei aos 90 mais 3 minutos de jogo, o atleta de camisa 21 do Botafogo, o Sr. Fernando Marçal de Oliveira, com o uso do cartão vermelho de maneira direta, próximo à linha de meio campo, após ofender o árbitro da partida, utilizando as seguintes palavras face a face. Vai tomar naquele lugar. Você é vagabundo. Vai tomar no seu P... Vai tomar no seu P... Me sentindo ofendido, na minha honra e moral. Após receber o cartão vermelho, o jogador deixou o campo de jogo e já do lado de fora chutou o microfone que se encontrava próximo à descida do túnel de acesso aos vestiários. Súmula carregada dos três jogadores. Desses três, eu sinto que aquele que não vai tomar nenhum tipo de punição é, no caso, o Carly, né? Porque ele foi simplesmente expulso. Já o Marçal, por ter xingado o árbitro, muito... Olha, muito dificilmente jogará novamente o Campeonato Carioca. E a mesma coisa do Tiquinho Soares. E o Tiquinho tem esse agravante da agressão contra a arbitragem. Segundo o Código de Justiça Desportiva, tem uma pena mínima de 180 dias, 6 meses de punição. Se o Tiquinho tomar uma punição em relação a dias, ferrou. Já que ele ficará 180 dias sem poder vestir a nossa camisa. Simples. Se ele tomar uma punição em número de jogos, o atleta sempre cumpre essa punição na competição. Então, seria no Campeonato Carioca. Não temos a data ainda do julgamento. Certeza que o Tiquinho será punido. Certeza que o Marçal será punido. É torcer que o Tiquinho não tome uma punição ampla. Em relação a número de jogos, são entre 4 a 12 partidas. Segundo o CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Em tempestividade, se o Tiquinho for punido de uma maneira ampla, tem que tomar uma punição. Porque ele, talvez seja o principal salário do Botafogo, um dos principais salários. E você ter um atleta do peso do Tiquinho Soares, fora por irresponsabilidade dele, precisa de uma punição. Esse é o ponto, né? A irresponsabilidade dos jogadores no último sábado causou isso. O Botafogo pode perder atletas importantes por muitas partidas. Tamo juntos? Ai, meu Deus do céu. Esse jogo de sábado não sai da minha cabeça pela irresponsabilidade dos jogadores, pela falta de parte técnica, pela falta de parte tática e a gravidade que isso pode causar na temporada. Tamo juntos. Um abraço. Mais dois vídeos aqui. Assistam. Fui. Fui. Fui.